5 criptomoedas promissoras que podem valorizar muito, mesmo com os problemas que o Bitcoin enfrenta com o Silvergate e também com o Fed. No vídeo de hoje eu vou te passar alguns projetos que podem valorizar muito, mesmo com esse momento de instabilidade que estamos vivendo. Mas antes de mais nada, antes de a gente começar esse vídeo, de passar pelo tópico principal, de eu te apresentar essas moedas, os benefícios de onde você compra, eu preciso de um favor seu, eu preciso que você deixe o like nesse vídeo, que você se inscreva no canal, que estamos muito próximos de bater os 100 mil inscritos aqui. Então por favor, deixe o like, se inscreve e vamos para cima que é muito importante você me ajudar a bater essa meta. E lembrando galera, logo logo que a gente já está batendo essa meta e vai ser muito incrível para mim, beleza? E a BingX é a nossa patrocinadora oficial, separou um bônus de 100 dólares para todos que fizerem depósitos na corretora. Então quando você fizer um depósito aqui, você pode ter até 100 dólares de bônus. Então não dá mole promoção por tempo limitado, entra aqui na BingX e efetua um depósito. Então vamos lá, vamos falar desses 5 projetos de criptomoedas promissoras que podem valorizar, mesmo com esse momento que a gente está vivendo, pessoal. Então para quem não sabe, ontem ocorreu uma preocupação do Bitcoin com o Silvergate, que é um dos principais bancos dos Estados Unidos, que teve uma derrocada com o mercado cripto. Então era um banco utilizado por Exchange e outras empresas de cripto em operações de pagamento, que basicamente a reação afastava os riscos decorrência de uma possível confirmação de falência e de possíveis sinais de uma elevação da taxa de juros do FED, que está programada para o próximo dia 22. Então apesar do FED ainda não ter estabelecido que vai realmente aumentar, os investidores estão encaminhando para isso e o mercado já reage dessa maneira. Então vamos falar do primeiro projeto, a Synthetix, tá pessoal? É o primeiro projeto que a gente fala aqui, com uma capitalização de mercado atualmente de 700 milhões de dólares, tá bom? O projeto já teve aqui em valorizações um valor de 28 dólares. Então você estaria comprando ele a 10 vezes mais barato agora, e esse token já praticamente duplicou de valor nos últimos meses, tá bom? Depois de ter atingido perto de suas mínimas históricas. E para quem está me perguntando, tá pessoal? Acho que esse projeto é bem promissor, que pode ter um pump bem interessante, né? E se a gente analisar aqui, você pode estar adquirindo esse token nas principais exchanges. E como eu comentei com vocês já, né galerinha? Basicamente, o token deles, o SNX, ele é um projeto de finanças descentralizadas, né? E a empolgação crescente, tá, do interesse dos investidores devido às atividades em curso da rede, né? Que permite a criação de ativos sintéticos na rede da Ethereum e acaba de lançar a versão V3 após auditorias de segurança. Então, segundo os desenvolvedores, a nova versão apresenta uma arquitetura mais eficiente, possibilitando um investimento mais rápido, desenvolvimento, né? Em stake, em pools, etc. O segundo projeto hoje é a Optimism, né? Outro projeto que a gente já comentou bastante, que tem uma capitalização de mercado na casa também dos 700 milhões de dólares. Esse projeto aí, tá galera, já chegou a ter valorizações aí na casa dos 3 dólares, enfim. É um projeto que está em alta agora, tá bom? Porém, é um projeto também promissor, que você encontra também em grandes corretoras, beleza? Então, é outro projeto que eu acredito que pode explodir agora no curto prazo. Por fim, né, vamos falar do terceiro projeto, o Gate Token. O token nativo, né, da Gate.io, que também despertou, né, a atenção pela possibilidade, possível expansão para novas jurisdições. Então, nesse caso, a solicitação, né, da Gate Group, para uma licença em Hong Kong, né, movimentou o mercado e fez o valor do token dela, a GT, disparar. Então, seguido aqui pelo quarto token, né, o Maker, tá bom? Que é outro projeto que está com uma capitalização de 800 milhões de dólares, que também já chegou, né, galerinha, a valer um pouquinho aí, acima dos 6 mil. Então, está custando praticamente 5 vezes menos do que ele realmente vale. E é outro projeto também que eu acredito que vai ter uma explosão bem forte. E, por fim, o nosso Bitcoin, né, como eu falei para vocês, Bitcoin, daqui a alguns anos, né, comprar ele a 20 mil dólares vai ser algo praticamente impossível. Então, olha essa recuperada que ele já teve, o seu all-time highs foi em 70 mil. Então, são ciclos, tá? Apesar de que a gente pode ainda ver o Bitcoin custando um pouco menos, né, acredito que ainda comprar esse valor é muito barato, né? Depois, no próximo ciclo de alta, você vai ter, querer, você vai ter, né, desejado ter essa oportunidade. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e é só o começo. E aí E aí Vamos lá.